Dentro do carro forte, geralmente a tripulação é de quatro ocupantes. O motorista nunca desce do veículo e sempre deixa o motor ligado. O fiel é o responsável por carregar os malotes de dinheiro. O guarda-1 e o guarda-2, também conhecidos como escolteiros, protegem o fiel durante o transporte dos valores. São as empresas que definem as funções de cada vigilante. Mas, independente do papel que irão desempenhar, o trabalho exige treinamento exaustivo. É como se fosse uma grande coreografia. Todos os passos têm que ser sincronizados. Um vigilante precisa saber o que o outro vigilante vai fazer logo em seguida. O momento mais tenso é quando o fiel, que é quem carrega o malote, ou seja, o dinheiro, sai do veículo em direção ao local em que essa quantia vai ser deixada. Nada, absolutamente nada, pode sair errado neste momento. Distâncias entre os homens. Para se tornar um vigilante, é preciso ter mais de 21 anos e não ter antecedentes criminais. Entra atrás dele, guarda-1. O 2 protege. O curso dura 20 dias, mais 5 em uma extensão para se especializar em transportes de valores. São perto de 500 mil vigilantes hoje no Brasil. Você pode imaginar que você tem aí 7, 8% voltados ao transporte de valores. A média salarial do vigilante de carro forte? A ultrapassa 3 mil, 3 mil e 500 reais. Já para roubar milhões de reais de um carro forte, bandidos podem formar grupos diferentes para cada assalto. O núcleo dessa quadrilha é mais restrito e eles eventualmente regimentam outras pessoas para agregar, para ter outras funções às vezes secundárias, para ajudar nessa empreitada. Na lista dos criminosos mais procurados no estado de São Paulo, pelo menos dois teriam comandado dezenas de roubos a carros fortes em todo o país. Davi Marques dos Santos, de 43 anos. E Luciano Castro de Oliveira, de 46, conhecido como Zequinha. Davi é considerado um dos líderes do chamado Novo Cangaço, grupo especializado em roubo a bancos, carros fortes e transportadoras de valores que agia no sudeste e nordeste do Brasil. Já Zequinha seria um dos responsáveis pelo mega assalto a uma transportadora de valores na cidade de Campinas. No ano passado, foram registrados 75 roubos a carros fortes em todo o país. Em 2020, até agora, foram 19 casos. Toda quadrilha precisa de um explosivista. Em Ibiúna, no interior de São Paulo, um assalto frustrado pela polícia resultou na prisão de três pessoas. Um deles, o especialista em explosivos. O Metralha fez um artefato engenhoso ali, pouco visto, né? Estava tudo aceso os bagulhos lá. Ele é um tipo de celular que ele aciona o equipamento eletrônico que está instalado no detonador do explosivo. O bando precisa ainda de um especialista em armas. Ele também é responsável por manusear o armamento mais pesado. E olheiros, que têm uma função menor, mas não menos importante. É a pessoa que vai jogar os miguelitos, né? Para dificultar a ação da polícia. Os custos com explosivos, armas, carros blindados e algumas vezes o aluguel de imóveis, onde funcionam o QG das quadrilhas, são altos. Para fazer um roubo aí, pelo menos, de carro forte, eles fazem pelo menos uns 300 mil, assim, fácil. E o lucro obtido com os assaltos vai abastecer outros tipos de crime. Acabam investindo no tráfico e quando surge uma oportunidade de alguma coisa mais voltosa, eles acabam patrocinando, investindo em armamento.